G8 da Rovventura, 34,0,0 Até os busólogos, até os... Até os cachofos busólogos, ai, ai Proventura Foraná de São Paulo, 21,30 O novo G8 da Rovventura Valeu G8, 4, 4, 22, sai de banco Salve galera Foraná da ICMW Meio de meia Depois Taleg Para Campinas Novo G8 O carro é todo vai ser meia Fechou devagar de polícia Pause galera G8 da Oripato, 10,17 De São Paulo, São Miguel do Oeste, 14 horas De São Miguel do Oeste, São Paulo Já saiu logo por ônibus Já saiu logo por ônibus Peso 217 Vasilha, São Paulo Dezoito horas Dezoito horas São Paulo São Paulo para Vitória 15,35 50,970 50,970 Tá novo, né? Novo G8 aí da Agamancas Paulo Vitória 15,35 Valeu, boa viagem Salve, salve galera Mais um G8 da Agamancas aí Pra vocês aí do canal Tá curtindo aí 50,800 Vem, Sofia Vem, vem você Vem E admiradores da aviação Aguedanca Junto com a Simone Torres, busóloga São Paulo, Rio de Janeiro, 16 horas Patafana 5 50,800 E aí Fim